Música Muito bem, são 10 horas e 53 minutos neste clima hiper ultra mega positivo A gente entra no ar com mais uma edição do programa agora, o programa da comunidade Bom dia minha amiga e parceira de todos os dias, solta o grito agora com vontade Bom dia, é por isso que a gente me belisca, eu não dou esses gritos assim, que eu vou ficar louco lá no trânsito Aliviou, aliviou Bom dia, eu levei um beliscão enorme aqui, entendeu, a pessoa chega de uma tuba em casa, entendeu Foi um beliscão, entendeu, vai poder dar uma boa ideia Eu quero dar um bom dia especial para uma pessoa muito especial É? É Mas não poderia ser diferente, não? Ele vira e fala É Para o Gustavo Tá bom Para o Gustavo Lima, que mandou um pedaço de bolo, até que enfim eu ganhei um pedaço de bolo de alguém Eu dei parabéns aqui na sua galera Que maravilha, o Gustavo, para você ver como a criança é sincera, né Como a criança tem a capacidade de corresponder positivamente aquilo que é bom A gente manda parabéns aqui Rapazes, para centenas de pessoas anualmente recebem aqui o parabéns, o abraço, o beijo peixinho, o beijo bodó, o beijo jaraqui e tudo mais Beijo voador Mas até hoje o único pedaço de bolo que chegou aqui foi do Gustavo Lima, que eu vou comer o recheio Vai comer, eu vou te dar o recheio e a cobertura agora, eu vou comer só o violino do bolo Bom dia para você que está aí do outro lado, muito obrigada pela audiência, você que está acompanhando o programa da Corrida, a gente está só começando Posso te pedir um favor, já que a gente está só começando, manda um beijo especial para o diretor Ivo Nascimento Eu posso fazer isso Pode ser? Vou mandar um beijo peixinho, coração e explode Que credo Beijo peixinho, coração e explode com língua, mandando língua para ele Beijo peixinho, coração e explode com língua, mandando língua para ele Eita Eu tenho muita raiva hoje, olha, eu tenho raiva, eu só estou passando raiva essa semana Eu só estou passando raiva Vamos mandar um beijo especial para a Erondina, que é atriz do seriado dos vampiros Sede incontrolável Sede incontrolável Rapazes, matem A Erondina que representa a bruxa Esther e que todos os dias traz muita alegria para a nossa redação aqui Com as performances que ela faz para a gente aqui Rapazes, matem Matem Mas só cinematograficamente Matem nos de rir É, matem nos de rir Um beijo, viu, Dina? Beijo, 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 beijo Vamos falar do agora impresso? Com você Olha só, agora impresso de hoje, quinta-feira, edição de número 961 4 de dezembro, a gente traz aqui, ó Manchete Dupla Não fala de alguma coisa, o diretor falou no meu ouvido, eu não entendi Dupla executada dentro do, só profissionalmente Dupla executada Dentro do carro em emboscada Olha só o que a gente traz aqui para você, aí, um acerto de contas E ainda a mulher morre após furtar traficante Meu irmão, furtar já é perigoso? Furtar o traficante ainda, pior ainda, né? Acabou com a vida da pobre, da Tatiana da Silva Fernandes De 19 anos, só 19 anos Se meteu no mundo do crime E infelizmente a vida para ela, pelo menos essa vida Se acabou E a gente traz para você vários outros destaques do Agora Impresso Praia da Lua? De hoje Não sei, Amaral, não sei Esse alejo todo aqui Praia da Lua? Não, deve ser É Da Vivera Diretor, é essa imagem que está aí no canto do Agora Impresso? É na Praia da Lua, essa foto aí? Pergunta Foi feita na Praia da Lua, diretor? Sabe informado? Acho que não, acho que não, acho que não Aqui na Praia da Lua tem mulheres mais bonitas Foi nosso Cuba, então E morenas Não, mas ela veio só pra isso Foi só pra bater essa foto? Só pra Não agradou, não Isso não vale nada Você nem tinha visto Rapaz, o cara está dando cross e não sei aonde Se manca, Anderson E essas eles estão combinando hoje Daqui a pouco a gente vai mostrar Estão todo combinadinho, hein? Estão combinadinho aí Diretor tem que arrumar o jeito de ver essa camisa Porque agora estão vindo igual aí os dois parceiros Olha Nobre companheiro que está aí do outro lado Deixa eu lhe falar uma coisa Quando você compra o Agora Impresso Além de ficar muito bem informado Você também participa da promoção Semanas Premiadas Que no dia 20 de dezembro Durante mais uma edição do Agora é Festa já confirmada Você vai poder concorrer a uma motocicleta E minha amiga Márcia Lasmar vai entregar lá o livro pra você Próximo vou Só não vou poder levar a moto Dessa vez vai Dessa vez tu vai ficar até o final Que da outra vez eu até tentei Mas prognósticos adjacentes dos orquitógonos simétricos Não me deixaram ficar O cubo do Paralelipip do Sistemático Você está vendo esse dedo feio aqui Apontando pra cá pro cantinho Deixa eu lhe falar uma coisa Aqui tem uma pergunta Que loucura você faria pra ganhar uma moto? Você tem que responder criativamente a essa pergunta E claro, sem esquecer de preencher o seu nome, endereço e telefone Coloquem um dos pontos de recolhimento aí Em uma das urnas E já está concorrendo a uma motocicleta Zero bala Um presente do Agora Impresso pra você que é leitor de todos os dias Coloca a letra legível E como se não bastasse levar a moto Não faça a letra igual a minha não Não faça a letra igual a dele não Vai participar ainda de uma festança que é o Agora É Festa Que você traz muita alegria, muita música Uma festança? Uma festança louca Uma festança do seu nome que até... Como é que você sabe? Que é uma festança? É Porque eu já fui agora a festa da Zona Leste, meu caboclo Ora, só não consegui ir na Praça 14 Porque os prognósticos adjacentes não me deixaram Mas eu cheguei lá Ixi, mano, o pé todo... Sente só o look de Márcia Lasmar, meu amigo Com uma tatuagem natural, tá? Que que é essa? A cicatriz, Mish Aonde? Aqui no meu prognóstico adjacente do Tornozelo Hoje você está emblemática, eu diria Look doido Hoje Márcia Lasmar está sequestrando os olhares Dos guardas metropolitanos do Parque do Mindu Olha a graça! Do Parque do Mindu, onde estive hoje pela manhã E o Amauri, que está acompanhando o programa agora Neste momento O Márcia Lasmar pediu pra eu lhe dar um abraço Eu não vou lhe dar um abraço agora Porque eu já lhe dei no início do programa Amauri, vou dar só um acosto O seu nome e de todos os guardas municipais Que estão no Parque do Mindu Não perdem um programa sequer Eu queria dizer pra vocês Isso aqui tudo é uma propaganda enganosa, viu minha gente? Isso aqui é muita maquiagem, muito cabelo A Sandra atuando aqui na parada Não adianta E aí dá um resultado legal aí do outro lado Não adianta E vocês ficam achando que é assim Quer ver a realidade, meu amigo? Quer ver a realidade? Vira essa câmera ali pro seu Carlinhos A realidade é essa aí, meu amigo Seu Carlinhos! Fale com a comunidade, mande aquele beijo bodozinho Principalmente pro diretor Ivo Nascimento, rapidamente aí E pras crianças, Carlinhos, que estão acompanhando o programa E que são muito suas fãs Ah, vou mandar um beijo pro diretor do meu coração Ivo Nascimento, viu? Beijo bodó Também vou mandar um beijo pra Elisângela A secretária daqui da TV em Tempo Que pediu um beijo bodó, né? A gerente, né? A gerente, né? Um beijo bodó Também vou mandar um beijo bodó Para a neta da dona Maria Raimunda Ela que assiste o programa todos os dias Quando ela chega da escola Ela já vai direto no canal Da ex para assistir o programa agora E o Seu Carlinhos, junto com o Amaral e a Márcia Lasmar Esse é o Seu Carlinhos São 11 horas e 11 horas Você vê que ele está com o texto na ponta da língua Em homenagem a todos os que assistem o Seu Carlinhos Lá na Redenção Deixa eu falar pra você que está assistindo a gente na Redenção Vem comigo aqui, Carlinhos, rapidinho Pra eu mostrar aqui o portal Em Tempo Em www.entempo.com.br As informações da capital do interior do Brasil E do mundo Em destaque pra você aqui Claro que acessa do seu celular Do seu tablet Do seu computador pessoal Ou direto aí no seu trabalho Pra se manter todos os dias bem informado E ainda ter acesso às edições digitais Do Agora Impresso E do Jornal em Tempo Na sessão de vídeos Você também assiste aquelas reportagens Que você viu aqui E quer rever mais uma vez E aqui embaixo, ó Reportagens do Jornal em Tempo E do programa Agora Você rever todas elas aqui Na sessão de vídeos Do portal Em Tempo www.entempo.com.br Tem aqui o nosso canal do WhatsApp Onde você interage Tem o Twitter Tem o Facebook Pra você curtir Tem todas as sessões aqui Muito bem organizadas Com as informações de política Com as informações de comunidade Que é claro Não podem faltar É fácil de acessar É um site preparado Responsível Você acessa no seu celular Ele se adapta ali rapidinho Você vai passando aqui Daqui a pouco Aliás, amanhã eu vou mostrar Como é que acessa no celular Pra você ver Como é que ele fica bonitinho Como é que ele fica preparado Pra que você tenha acesso rápido Inclusive a coluna da Dona Fifi Que tá aqui, olha A coluna da Dona Fifi Os patrocinadores Que estão aqui no cantinho A previsão do tempo Diretor Ivan Nascimento Passou aqui É, eu vi diretor aqui, Marcelo Diretor tem coluna, diretor? Ah não, é o Tadeu de Souza É o Tadeu de Souza É o blog do Tadeu de Souza Você que era o diretor Ivan Nascimento Muito bem Tá aqui Portal Em Tempo www.entempo.com.br As informações da capital Do interior do Brasil E do mundo Na palma da sua mão Meu amigo Onde você estiver Claro Tem que ter um sinalzinho De internet No celular Pra você conseguir acessar E disso aí Aí a gente não tá tão bem não Marcelo Asmar Vamos rapidamente Aos destaques de hoje Do programa agora Vamos lá Amaral Acabou a paciência Moradores interditam Com a M010 Ia ter um fogo Na via Em protesto Falta água E falta energia elétrica Só não faltou Fogo Ontem Amaral Tá aqui, olha Que você vai ver hoje No programa da comunidade Destaque de comunidade Que vem da rodovia M010 E também ali perto No Santa Etelvina Homem é encontrado Morto em Matagal Ele tinha marcas de tiros E é um dos destaques De polícia Que você acompanha No programa de hoje E ainda 120 quilos de drogas São apreendidas Em São Gabriel da Cachoeira Um homem foi preso Operação da polícia Que acabou encontrando aí 120 quilos de drogas E tirou do comércio Pra não acabar com as famílias Tanto no município Quanto aqui na capital Amaral O destaque de apreensão De droga Que vem da fronteira Também vai ser mostrado Em detalhes Nesta edição do programa Agora Que traz informações Da comunidade Do seu bairro Do seu município Que traz a sua denúncia Ao vivo Pelo telefone E ainda hoje Nós vamos mostrar Uma ponte Meu amigo A situação É complicada Para quem tem acesso A um dos bairros de Manaus Me dá as imagens Ao vivo São imagens complicadas Da falta Da ausência Dos problemas De infraestrutura Em uma dessas zonas Aqui da capital Que daqui a pouco A equipe do Agora Mostra em detalhes Em mais uma edição Que é pensada E produzida Por uma grande equipe Com as imagens Do seu Carlinhos E do Anderson Tavares A direção De Ivan Nascimentos Trabalhos técnicos De Cristiano Loureiro O programa Agora Já está no ar Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri